Em 1973, estudantes da USP organizam durante a ditadura militar o seu cálice e protesto a morte dos estudantes. Alessandro Imanucci, ele e Onestino Guimarães. Em 2012, estudantes da USP organizam um pão proibido em protesto a volta de tempo cumprido, está muito não visto no Brasil. O show, o seu cálice, contou com mais de duas mil pessoas, num show sem roteiro, programado para meia hora de voz e violão, e que acabou durando três horas devido ao apelo e engasamento do público. Segundo relatos de estudantes da época, esse show fez o movimento estudantil ressurgir e propôs à juventude desafiar, através do projeto político-cultural, a barbárie oficial. Hoje, não estamos em tempos de normalidade. Os ataques da reitoria, as liberdades, não são poucos. A entrada da tropa de choque na USP. A demissão ilegal do dirigente sindical Caldeonor Brandão, em 2008. Os fortes ataques às 400 trabalhadoras terceirizadas da União, respondida com uma greve histórica paralisando a Universidade de São Paulo. 73 estudantes presos. Oito expulsos. Espaços dos antigos tomados. A reintegração de posse da moradia retomada, que deixou mais 12 presos, e o mais recente episódio de ontem, que foram presos mais quatro estudantes ao tentarem resistir à revista da Polícia Militar no campo. Esse processo de repressão não se resume só à USP. Em cada greve, em cada manifestação por direitos mínimos dos trabalhadores e jovens, dentro e fora da Universidade, estão sendo duramente reprimidos. Em menos de um semestre, processos de repressão tomam conta do Brasil. Pinheirinho, Cracolândia, as UPPs no Rio e os casos de repressão nas universidades, como a prisão e assassinato de professores da UNIR. Estes são exemplos bárbaros desses ataques que não serão esquecidos. Esse dia de intensas atividades políticas é também uma resposta, é uma manifestação de indignação contra esses 60 acontecimentos. organizado pela Comissão de Cultura em Nova Iorque, esse show voltou com 0 centavos da reitoria. Felizmente, para isso, tivemos doações financeiras de entidades do Zantim, terras e grêmios, sindicatos, professores e doações espontâneas de todos que puderam colaborar. Agradecemos. Mesmo uma proibição arbitrária da entrada desse caminhão de som, de bebidas alcoólicas e de todos os equipamentos desse show, que o reitor proibiu a entrada hoje no campo, a nossa resposta a eles é que esse show vai acontecer. A realização desse show protesto é a resposta mais clara à reitoria, que embora tentado, boicotais, os dias de hoje, nossa organização e mobilização superam quaisquer ataques. A proibição da entrada da cerveja não é meramente um ataque moralista, pois a venda é o que financia as atividades e entidades estudantis. Por isso, contamos com a compreensão de todos pelo preço elevado da cerveja, três reais. Aqui hoje, na Calorada 2012, terão os importantes artistas que, antes de tudo, estão aqui nesse show protesto, tocando de graça, para prestar seu apoio ao movimento estudantil da USP contra a repressão. Delegão, nosso antigo combatente, que esteve aqui em 2007, na ocupação da reitoria, em 2009, na sede do DT ocupado, em 2010, na greve dos trabalhadores, e agora, em 2012, abrindo nosso show protesto. Logo após, teremos Patito e Benji, e depois, para encerrar o nosso show, teremos Viscas de Polícia, Arrigo Barnabé, e a participação de Tulipa Ruiz. Como diz, como diz a música Cálice, feita por Chico Buarque e Gilberto Gil, de que vale ser filho da morte, da santa, melhor ser filho da outra, outra realidade menos morta, tanta mentira, tanta força bruta. Os processos de repressão dentro e fora da USP são muitos, mas a nossa voz é ainda muito mais forte. E assim como a própria música continua, como é difícil acordar calado, se na calada da noite, eu me dano, quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Fora a roda! Essa semana não acaba aqui. Fazemos um chamado, todos as assembleias de curso e a Assembleia Geral dos Estudantes, no dia 8 de março, às 18 horas, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Fora o PM! Fora a roda! Pelo fim dos processos, trabalhadores, estudantes, funcionários e professores. Pela amistia dos 73 preços políticos. E por uma estatu índia livre e soberana. Obrigada, Bolton! Vem aqui pra vocês, Belegão! Uhul! Vem aqui pra vocês, Belegão! Vem aqui pra vocês, Belegão!